Olá, conheça algumas das recentes decisões do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que testamento pode tratar de todo patrimônio, desde que respeite a parte dos herdeiros necessários. E também na terceira turma, os ministros entenderam que condomínio não pode individualmente ajuizar a ação de exigir contas contra administrador, o que não se confunde com o direito de examinar a documentação do condomínio. E para a primeira turma, o pedido de vacância durante estágio probatório não gera presunção de recondução, o que independe de o servidor ser estável ou não, ou do motivo para desocupar o cargo. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!